Vou começar com eles largaram tudo e foram morar em um barco há 4 anos. Fala, galera do PodPá! Estamos começando mais um PodPá Visita. Eu tô agora em Mental Eye, na Indorésia, o lugar que eu venho pra pegar onda. Passei agora 11 dias num barco, divertindo muito, pegando altas ondas, vivendo o que é a essência minha do surf mesmo. E agora eu aproveitei que acabou a viagem. Vim visitar a casa de dois amigos meus, um casal de amigos meus que vivem de uma forma um tanto quanto diferente. Porém, muito alegres, muito felizes. E eu vou poder mostrar um pouco desse estilo de vida deles pra vocês. Então vem comigo, que vocês não vão se arrepender, porque tá muito maneiro esse. Vambora! Caraca, eu sempre fico na dúvida, como eu falei. Tá alto pra mim? Vou baixar um pouquinho. Tá bom pra vocês? Eu sempre fico na dúvida. É uma vida simples, porém riquíssima. A vida na cidade era muito estressante pra mim. Olha meu clome! Olha o closet da bomba. Uma gaveta. Eu sou o capitão, eu sou elencarnador, eletricista, mecânico. Aqui é a varanda do Tojal. Ah, tem uma cervejinha pra ter uma energia eólica. Eu não pago aluguel, eu não pago IPVA, eu não pago IPTU. Aqui, ó, ó, minha cama. Ah, esquece. Ah, tem vista, pô, vista céu. Ah, temos uma focaccia. Que delícia. Pô, vista mar e vista céu. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Caraca, já achei que isso aqui é um bicho. Que isso? Já fritei aqui, fritei, total. Desisto. Não, não vou morar no barco. Prefiro pagar IPVA. Dá IPVA que eu pago sorrindo. Ah, pessoa. Bem-vindos à casa do Tojal e da Bombom. Olha esse paraíso e olha essa casa. Que animal. Bora lá visitar ele. Tojal, Bombom. Oi. Que trisculpe. Bem-vindo a bordo. E fazer uma visita. Ah, por favor. A casa mais maneira do mundo. Olha essa aqui, ó. Casa Barco. Casa Barco. Casa Barco. Bem-vindo mais uma vez. Sempre bom te receber. Eu acho que é uma das casas mais simples que você visitou até hoje. E mais cheio de felicidade. Bombom chegou um pouco depois. Começou com o Tojal viajando com a gente. Começou no Rio de Janeiro, depois viajando com a gente para o Havaí. Filmava a gente pegando onda. Era um incrível fotógrafo e videomaker de dentro d'água. Se não um dos melhores. Que maneiro. Então viajou com a gente durante muitos anos. E numa viagem no Hawaí, conheceu o Bombom. Isso, eu estou com 35 anos agora. Eu devia ter esses meus 17, 18 anos. E a Bombom entrou na minha vida. Você tinha 21, eu tinha 28. Eu tinha 20, é. E a Bombom tinha 26. Bombom e Tojal começaram a viajar o mundo com a gente. Filmando a gente. Aí é a maneira. Até aí eu estou indo. Porque você viaja. Aí você tem aquele momento que você viaja para trabalhar. Aí volta para casa um pouquinho. Depois viaja de novo. Por mais que já seja uma rotina que começa a me dar agonia. Porque surf, né? É muita viagem. É igual qualquer esporte desse assim. Que tem circuitos mundiais, né? Em vários lugares do mundo. Uma Fórmula 1, um tênis, essas coisas. E aí toda hora uma viagem já começa a me dar agonia. Mas pelo menos você tem ali a tranquilidade, né? Tranquilidade de estar voltando para casa ali com os seus, né? Até aí eu estou indo, beleza? Por todos os lugares do mundo, inclusive. Já fomos para o Marroco juntos. Já fomos para a Europa. Vários lugares da Europa. Havaí, Indonésia. México, Califórnia. México, Califórnia. Milhões de lugares juntos. E eles tinham o select style de ir viajando com os surfistas pelo mundo todo. Bombom advogada. Advogada. Conheci o Torjal, que eu era advogada. Já rasgou a carteira da alfina. Já. Suspendi. Rasga não, né? Respeita. Caraca, suspendi. Desculpa, senhor advogado. O meu avô, o meu avô, foi uma coisa assim que quando o meu avô falou assim. Você está com a carteira pagando anuidade disso. Eu não pago mais isso. Aí eu falei, tudo bem, eu vou suspender. Então foi assim, uma dor no coração do meu avô. Saiu uma lágrima. Imagina, ele que teve ali presente, pagou minha faculdade. Sempre foi uma pessoa que teve presente nos meus estudos. Eu virar pra ele e falar assim, então, vô, tô deixando de ser advogada. Tô deixando de prestar concurso público. Que o sonho do meu avô é que eu prestasse concurso público. Pra cair no mundo com fotógrafo. Sempre tem. Tem aquela pessoa da família que quer que você seja advogada ou você quer ser pintora? Ou alguém que quer que você seja engenheira e você, teu negócio é música? Sempre tem um que você vai decepcionar. Então, se ficar pensando o que os outros querem de você, você não faz o que você quer. Que deve ser a sua prioridade. Não vai agredir seus princípios, seus valores. Qual o problema de seguir seus sonhos? Vai nessa. Que ela vai decepcionar um ou outro. É inevitável, meu amor. Até Jesus Cristo. Não vai achar que é você que vai viver uma vida inteira, plena, tranquila, sem desagradar alguém. Desde que esteja alinhado com seus valores e seus princípios. Isso é inevitável e não deve doer em você. Surfe pra filmar. Avô militar. Surfista, meu avô militar. Imagina. Não, e tô já o publicitário. Publicitário. Publicitário, mãe, pai, jornalistas. Também imagina. Ela tá seguindo a carreira certinha ali e daqui a pouco fala. Não, se você faltar, eu fui de surf e vou fotografar e filmar a galera rodando o mundo. E aí, bom, os dois se encontraram. Acho que foi o encontro perfeito, né? Foi o encontro perfeito. Digamos assim. E aí até que um dia resolveram abandonar de vez a vida no Brasil e ter uma casa-barco. Exatamente. Compraram veleiro. Caraca. Vamos lá, entramos no barco. Chegamos na área de convivência. Chegamos, chegamos, vamos ver. Digamos que a sala de estar, que vira a sala de jantar. E que vira a área do capitão. Que vira a área do capitão, tem o timão. Inclusive, cara, esse timão, quando eu recebo as pessoas, e como eu estou recebendo vocês, eu consigo remover. É como se você estivesse tirando o volante do carro. Eu consigo tirar o timão. Pra aumentar a nossa área de convivência. E aí, ó, eu venho e pego aqui. Ah, tá. Beleza, tu tem mais área, tu vai andar à vontade. Vai circular tranquilo. Mas dirigir também não vai. Né? Se tiver vindo iceberg, relaxa. Tô circulando no barco. Né? Tocando a violina, onde tá ali que afundando. É todo assim. Uma área ali que é cama, ela é armário também. Entendeu? A cozinha da Bobom, a gente guarda outras coisas. Então, agora eu tô transformando a área que era do capitão na nossa sala de estar. Um ventilador. A gente tem duas cabines, a gente tem uma beliche. Às vezes é volante, às vezes é ventilador. A sala também é um quarto. Se tiver visita, vamos conhecer. Que eu tô falando muito, é melhor mostrar na prática. Olha, tem uma coisa que é legal. São 14 metros por quatro, né? A casa. Mas o seu quintal, né? Ele tem milhões, de milhões, de milhões, de milhões, infinitos metros quadrados. Isso é verdade. Então, isso é incrível. É, mas tu não é melhor melhor do que você comer plantar um barão. Agora, esse é seu meu quintal. Parei. Ai, que delícia. E vocês passeiam por todos os lugares. Porque eu acompanho, fora do que eu já vivi com vocês. Eu acompanho, eu vejo. Tá na Tailândia, vai no templo, vai não sei onde. Vai nos restaurantes, vai passear, vai fazer um monte de coisa. É incrível. E é isso, né? Vai visitando o mundo todo. Aí vocês estão entendendo a riqueza do negócio. Ó, o Bobom chegando na cozinha. E aí, ó, aqui, ó, na janelinha do cachorro. Eu digo que é a janelinha do cachorro, porque daqui de cima dá pra fiscalizar tudo que eu faço na minha cozinha, que sério. Enquanto ela fica cozinhando, eu fico só sentindo um cheirinho aqui. Falei, tá pronto, Bobom? Olha, minha cozinha é pequena. E como uma cozinha de barco, tem coisas diferentes da cozinha da casa. Que legal. Aqui a gente tá paradinho, num lugar, numa baía protegida, mas normalmente, quando a gente tá navegando, o barco tá balançando. Então, o fogão, ele tem que compensar. É um fogão que balança. Conforme o balançar do barco. É igual quando você anda de moto na garupa, que pra mim a pior coisa que tem na vida, meu pai tem moto e, quando eu era menor, andava com ele. Eu achava um máximo. Andava por ele, porque por mim não andava, não. Mas ele achava um máximo. Eu ia andar de moto com o papai. Então vamos, papai. Eu ia andar de moto com o papai. Tudo que eu queria. Aí ele vai de boa lá, tranquilo, segurando o guidão assim, tranquilo, dirigindo lá. E você vai que nem uma geleia, né? Se tu fica dura, tu fica quicando que nem uma britadeira. Aí tu tem que ir na moto, tem que ter a maria molense. Vai pra lá, tu vai pra cá, pra cá, tu vai pra cá. Se tu lutar contra o movimento da moto, tu vai virar britadeira. Entendeu? Não tem. Então, ou você vai aqui, ó. Ou você aqui, ó. Desloca uma costela, ou tu quebra a bunda, então tu bateu o cócci no negócio da moto. É maravilhoso. É uma experiência que... Pra poder equilibrar a comida em cima do fogão. E você cozinha de vez em quando com o barco balançando? Ou de vez em sempre? De vez em sempre. Na estravessia, né? Uma vez. O Bombon já fez uma abóbora. Uma abóbora dessas, recheada. Eu comecei a cozinhar, tava o mar parado. Aí eu falei assim, ah, vou fazer uma abóbora recheada, não sei o que, assada no forno. Na hora que a abóbora ia sair, gente, o barco tava no meio da tempestade, balançando pra um lado. E a abóbora querendo virar pra um lado, pro outro. Credo, Sérgio. Tá, a condição do Bombon fazendo a farofa. Olha. Liga na batalha. Mas é assim, se ela tá cozinhando ou tá gravando, quem tá dirigindo esse barco? É ela? Que o barco tá assim, né? Pelo abacaxi. O abacaxi tá mostrando que ele tá assim. Ele na horizontal não tá. Ele tá de lado pro outro. E dirigindo mesmo, vendo tudo. Iceberg! Pra cá, pô, morto! Deixa o morto! Pô, pô! Pra quem tá fazendo isso? Já me deu uma desaliada no chacra aqui. Já não tô mais tranquila. Abacaxi, eu tô com medo de tomar em um local de abacaxi. Cara, mas ela já fez cada coisa nessa cozinha, no meio de estorno. Quando eu tô lá, timoneando, todo molhado, de repente sai como uma feijoada. Um bolo de abacaxi, sério. Ela tem a capacidade de fazer pratos masterchef numa cozinha. Sério, você acha que tem o quê, Bombom, aqui? Um por um? Um metro e meio por um. Cinco palmos. Cinco palmos por quanto, assim? Olha que deu palmos que quer. A nossa geladeira é diferente também. Ela é na horizontal. Embutida. Embutida, não é uma geladeira grande. A gente não consegue armazenar muita comida. Então a gente tem que estar sempre buscando comidas que sejam fáceis de armazenar e que façam pouco volume. Aquela história, no mar não tem onde comprar. A gente tá no meio de uma travessia. Daqui a pouco, meu capitão vai mostrar a quantidade de diesel que a gente tem estocado pra fazer essa travessia. Porque não tem um posto de gasolina no meio... E nem sempre tá ventando pra abrir a velha. E nem sempre tá ventando pra abrir a velha. Isso é verdade. Tá, agora eu vou descer que ela vai mostrar aí ela botando a focaccia no forno. Focaccia, mas olha que chileza. Pão foi uma coisa que eu aprendi a fazer depois que eu vim morar no barco. Porque não tem uma padaria, né? Então, eu acho que muitos dos meus dotes culinários eu desenvolvi depois que eu vim morar no barco. Mandia que te vá ver, né? Não, e a bombom tem uma coisa que é muito engraçada, assim, né? Hoje em dia eu fico muito feliz de estar aparecendo cada vez mais mulheres no mundo do surf. Mas, há 14 anos atrás, ela viajava com a gente, era tipo 20 homens e ela só de mulher. 18 surfistas e a bombom filmando e a bombom filmando e a Tojal filmando, tá fotografando e filmando também. Então, sempre ela teve que se virar ali no meio ali e botar a ordem no negócio. Acho que ela botava a ordem. Bota mesmo. E também ninguém queria entrar no Moctojo, se eu via a grana de fora. A gente, inclusive, pedia dicas pra ela, né? Porque quando sofria, terminava o namoro, ia dividir com a bombom. Bombom, ela com a bombom e tudo mais. Antes de tudo era com a bombom. O Scooby, ele hoje é casado, muito bem casado, mas o Scooby já foi solteiro, né? Scooby já foi solteiro. Que fase, que fase. Sofrer por amor, eu nunca vi o Scooby sofrer. Mas já sofri. É, mas sofre bem, sofre feliz. Não, e aqui, olha as frutas. A vedeirada, né? Aqui, olha esse tomate. E eu aprendi também, porque dentro de casa, você tem uma geladeira enorme, você guarda tomate na geladeira, cenoura na geladeira, você guarda várias coisas na geladeira. Aqui eu não tenho espaço pra guardar vegetais na geladeira. Então, eu aprendi. Se você coloca as coisas separadas com um papelzinho, elas não estragam. Olha aí, ó. Isso, principalmente folhas. Alface, rúcula, agrião. O que você tiver de salada em casa, se forrar o pote com um papelzinho toalha, ela não murcha e dura mais tempo. Fica a dica. Me segue para outras dicas. Não estrague. Não estrague, não estrague, demora mais a estrague. A batata tá aqui já há um mês, já, porque eu comprei grande quantidade pra essa travessia. Aí, assim, dúvidas, por exemplo. Dúvidas, dúvidas. Ah, eu tô com uma dor de cabeça, uma virose. Faz o quê? Hein? Hã? Ah, eu tô entre a Indonésia, Austrália, ali à direita da Escócia e à esquerda da Inglaterra. Eu preciso de... Acabou a comida. Como é que faz? Hein? Hã? Ah, eu tô muito enjoada agora, passando mal. Esse mar tá muito agitado. Acabou o dramim. E aí? Faz o quê? Hum? Me dá uma certa agonia essa história. E outra coisa que é a dúvida, agora real e prática da coisa, o dinheiro, o dinheiro pra viver, pra comer, como é que faz a renda extra? Eles vivem de quê? Entendi o estilo de vida, mas o trabalho é o quê? Porque ela largou, né, o que fazia e ele também. Eles têm um canal no YouTube? Pode ser que tenha. Inclusive, seria um ótimo conteúdo, hein? Fica a dica aí, hein? Fica a dica aí, Sérgio. Hein? Hein? Hã? Alguém sabe? Fiquei curiosa. Eu sempre me pergunto se as pessoas têm essas vidas admiráveis, né? Óbvio, isso aqui é uma qualidade de vida que, assim, não tem comparação. Você vê na natureza, no meio do mar, isolado, energia surreal, energia surreal. Alô, Tiaguinho. Positiva pra caramba, no meio daquele oceano todo. Eu já falei aqui, na minha experiência do cruzeiro, que o que eu mais amo do cruzeiro é isso, você se olhar como um grãozinho de areia naquela imensidão toda. Mas aí o boleto, quando chega o boleto lá, bum, bum, porque não tem conta, eu sei como ele falou, né? Tem PTU, IPVA, aluguel, nada. Mas tem um... Conta, conta, conta mesmo. Boleto. Faz conta. Cara, como a gente sempre viajou pra lugar de surf, né? Eu trabalhei 10 anos numa revista de surf. Depois que eu larguei a publicidade, eu resolvi me dedicar à fotografia de surf. Então, foram 10 anos trabalhando na revista surfar, indo só pra lugar de onda. E meu pai é velejador e eu já tinha esse sonho de, em algum momento, morar num bar. Minha profissão, fotógrafo aquático, eu só ia pra lugar de mar. Falei, cara... Já sempre viajou. Minha casa perfeita. Perfeita, eu vou levar minha casa pra onde eu quiser, pros lugares que eu amo trabalhar. Que loucura, cara. A história começou assim. A Bombom, ela... Admiro muito. Ela não tinha, apesar dela ter sido criada em Barra de Guaratiba, um lugar de praia no Rio de Janeiro, ela não era uma bolter, uma pessoa de barco, sabe? Não, eu sempre tive contato com barco. Minha família tinha barco, mas era speedboat, era lancha, era jingue, era bote, era tipo barcos com motor de polpa, sabe? Mas não era eu que comandava. Sempre tinha alguém pra comandar, sempre tinha alguém pra lavar o barco, sempre tinha alguém pra cuidar do barco. Então eu tava habituada... É igual morar com os pais e morar em casa, né? Sozinha, né? Morar com os pais é hóspede, né? Aí quando tu sai, tu vira dona, né? Aí são uns 500, o buraco ganha 3 degraus pra baixo, né? E lá no fundo, quando chega no último, já tem o alçapão. Tem, ah, tem. ...guada no cenário de mar, nessa coisa de mar, de barco, nunca enjoei em barco. Agora, cuidar de um barco, morar num barco, veleiro, a primeira vez que eu entrei no veleiro foi pro tonal. Porque dá problema no barco, vocês que tem que resolver. A gente que tem que resolver. É problema no oceano, tu não tem como ligar pro meu nome. Pode vir aqui, ó. Fazendo travessia, Tailândia e Indonésia. Ah, deu problema no barco, calma que eu vou ligar pro seguro, pra ver o reboque. Não tem. Tem. No barco, como a gente fica muito tempo isolado em lugares remotos, principalmente em travessia, o que a gente costuma muito fazer, azeite a gente compra 5 litros, aí a gente vai dando refil. Tudo a gente compra em grande quantidade. Aí, dentro do armário, eu separo em potinhos, em coisas menores, pra ficar mais fácil de lidar. Então, eu acho que isso ajuda a gente a produzir menos lixo, uma vez que a gente tá num barco aqui no barco. Isso é muito legal, o que te obriga a ter muito essa consciência, né? Aqui no barco, isso é uma coisa assim que a gente passa a ter muita consciência. Econômica, ecológica, sustentável. É com relação à água. A gente não tem desalinizador, que é uma coisa que transforma a água salgada em água doce. É, a gente tem três tanques de água no barco, acho que no total a gente tem uns 800 litros. Com os três tanques cheios, a gente tem mais ou menos 800 litros de água. Cara, a gente tem que sobreviver com esses 800, quando a gente tá... Inclusive em travessia. Inclusive em travessia. A gente já fez um cálculo, eu e a Bombom assim, em travessia, cara, tem semana que a gente gasta 100 litros de água. Os dois. Tem gente que toma banho e gasta 100 litros num banho. Num banho. E dá pra tomar banho, dá pra se limpar, porque eu achei que eu nunca cheguei aqui, eles são ofendantes, não. Não, a gente nunca cheguei com ofendantes. Ele ia falar, não, gente, olha só, terça-feira passada, eu cheguei aqui, tá com CC, aquele perfume francês, CC no ar. Como é que eu ia dizer isso? A gente simplesmente aprendeu, se adaptou a essa reação. Joga aguinha, parou de jogar aguinha, ensabou, champuzinho, joga mais aguinha, acabou. Inclusive aqui na cozinha, a gente tem uma torneira, né, normal de cozinha, onde você abre e sai água, igual em casa. Mas essa aqui é a nossa principal torneira. Por quê? Porque ela tem um pedal, que pra sair água, eu tenho que pisar, bombar. Eu paro de bombar, para de sair água. Entendi. Tem que só ajudar muito a economizar água. Porque você vai pegar um sabão, você não fecha normalmente em casa, aí fica escorrendo. É, vai escovar o dente, a água fica caindo. Tomar banho, a água fica caindo. É uma vida mais consciente, né? Muito mais consciente. E mais ainda, consciente pela necessidade, porque se você não for consciente nessa vida, passa sufoco mesmo, é isso que eles estão falando. Acaba a água entre a Indonésia e a Tailândia, acaba a comida, acaba os recursos todos. Tem que segurar, é obrigado a economizar. Muito legal. E muito menos. Ó, e aqui ó, estamos na cozinha. Do lado. Olha o tamanho da cozinha. Cabeu e Scooby, ó. Certo? Do lado. Não cabe. Não cabe. Temos aqui, ao lado, que aí vai fazendo companhia durante a viagem, a cozinha e a mesa do capitão. É. Essa aqui é a mesa de navegação. Ei, desculpa, eu não sei os termos. Não sei os termos. Caraca. Porque hoje em dia a gente tem GPS no celular, tá tudo muito mais fácil, aplicativo de navegação. Mas antigamente, todo capitão tinha que ter esse espaço aqui, ó. Isso aqui é uma carta náutica, isso aqui é uma régua. Carta náutica, claro. Ó, tem lupa. Isso pra eu conseguir ver as informações. Antigamente os capitães eles precisavam disso aqui pra navegar. Todo veleiro que você for vai ter essa área. Hoje em dia é uma área que eu não uso tanto pra isso. Se eu tiver uma pane elétrica, por exemplo, eu vou ter que usar. Isso aqui, aqui meus mapas, eu tenho os mapas de todos os lugares que eu navego pra uma situação de emergência. Aqui eu também tenho meus rádios, tenho informação de tempo. Logo atrás eu tenho o painel elétrico. O rádio assistindo sempre quebra. O primeiro que você quebra que é realmente mais importante quebra. Logo ele. Que é a parte de eletricidade. Aquilo que eu falei, eu sou capitão, eu sou eletricista. Mecânico. E eu não era isso. Não era nada. Só um fotógrafo. Você vai aprendendo. Tipo assim, eu vilejava com meu pai desde criança. A necessidade faz. Tipo, a experiência mesmo, cara, é no dia a dia. Foi no dia a dia. É na vivência. Aprender a mexer com a questão de eletricidade, consertar um cano, consertar um motor. Isso é o dia a dia. Trocando experiência com outros capitães. Você vai perguntando. Tô morando há quantos anos no barco? Quatro anos. Quatro anos no barco. Caraca, quatro anos. Sem sair. Sem sair. Mas aí não sabe pra jantar fora, pra pedir uma pizza, pra tomar um chope. Eu vi um Tiaguinho, um pagode, dormindo na madrugada. Porque como é que dorme os dois? Os dois dormem na mesma hora e o barco fica assim, solto? Andando por aí, assim, bem soltinho, com a vela, o vento levando pra qualquer lugar. Podendo bater numa pedrinha, no iceberg. Como é que é isso? Os dois lá tão dormindo lá, tão curtindo, tão namorando, né? E o barquinho tá indo, todo bonitinho, solto por aí. É assim? É assim que funciona? Sim, sabe? Que irado. Então, desculpa, antigamente a galera viajava com isso, cara. Pegava régua, traçava as rotas, sei lá, vou dessa ilha pra essa ilha, a galera traçava as rotas e vinha. Tudo no lapizinho, usava a lupa pra ver a profundidade, as informações. Então, tá muito mais fácil hoje fazer o que a gente tá fazendo. Claro que tem vários perrengues, mas a tecnologia ajudou muito. É uma vida simples, porém riquíssima, né? Mas, tipo, o cara tem os melhores quintais do mundo, mano. Isso é verdade. Isso é uma loucura. A gente é muito abençoado em relação a isso. Todo dia um pôr do sol diferente. Caraca, olha esse lugar. E o Scooby sempre falou, assim, pra mim, uma frase do filme Meu nome não é Johnny. Eu não quero ganhar um milhão. Eu quero gastar um milhão. E o Scooby, eu falo pra ele, ele já gastou muito mais de um milhão. Só que a gente é muito amigo, mas a nossa personalidade é diferente. Assim, eu sou uma pessoa que eu nunca gastei muito dinheiro. Nunca, tipo, você foi pra festão, sempre esteve relacionado com pessoas, né? Do mundo fashion, empresários, surfistas famosos. Eu fui pra um lado muito mais low profile. O lance do... Totalmente low profile. Totalmente low profile. Eu sou literalmente atrás das câmeras. Eu sempre quis ter uma vida simples. Nunca quis ter um carro, sabe? Nunca quis ter o melhor telefone. Nunca fiz questão de viajar de primeira parte. O carro do Trojal era terrível. Terrível. Que era todo feado, largado. Nunca ligou muito pra essas coisas. Isso aí é um pouco do que eu tava perguntando, né? E como eu trabalhei 10 anos nessa revista de surf, Acabava que eu conseguia essa... Não que esse seja um estilo de vida caro, claro que não. Mas, obviamente, como a gente tava falando, né? Até brinquei, mas tô falando sério. Tem conta a pagar, né? Óbvio. Por mais econômico que ele seja, ele tem, provavelmente, contas. Até assim, pra ele viver no barco, né? Comprar comida, pagar tudo isso que ele tá falando, né? A gasolina, sei lá, o diesel, o combustível do barco, as manutenções todas. Então, ele tá um pouco explicando isso. Ele nunca gastou muito dinheiro. Então, ele deve ter guardado do trabalho que ele fazia. Eu falava todo o meu salário, porque eles pagavam ajuda de custo de viagem. Então, eu já tinha essa ideia de guardar o meu dinheiro, diferente de você, que gasta muito bem gastado. Mas eu sempre quis guardar o meu dinheiro pra um dia poder realizar esse sonho. E eu acho que, às vezes, as pessoas também ficam sonhando muito... Já deu-lhe uma na lata do Scooby, vai dar uma notinha assim, ó. Ele levou, nem deu de onde veio. Já levou, tá extraído aqui, tem ele. Viu nem de onde veio. Levou uma quinta. E nunca conseguem realizar um sonho. Tipo assim, o barco aqui é um barco. Passa a vida inteira sonhando e não realiza. Exatamente. São sonhos que não... É difícil da pessoa realizar. Mas os sonhos que são realizáveis, eu acho que as pessoas deveriam... Se esforçar. Se esforçar. Agora eu vou mostrar o tojal eletricista, tá? Que bonito. Essa aqui é a parte de eletricidade do barco. As pessoas na grande cidade, ou é 110 ou 220, a voltagem. E aqui no barco... No barco é 12. Eu tenho três baterias de 12 volts. Caraca! Como se fosse bateria de carro. E eu tenho um aparelho, que é esse aparelho azul aqui, que se chama inverter, que ele transforma essa bateria do carro... É a tecnologia dos ar. Dos ar descondicionados. 120. Então, se a gente precisar carregar um computador, ou a bombom usar um liquidificador, um aspirador, eu tenho a opção de usar esse aparelho aqui, que se chama inverter. As formas que eu tenho de gerar energia pra essas baterias, ou é através do painel solar, ou através de energia eólica, ou através do alternador, quando o motor tá ligado, ou através de um gerador. Então, eu tenho multi opções pra carregar essas baterias. Então, dependendo da situação, eu uso uma delas. E aqui, ó, é onde tem... Então, ele nunca fica sem energia, é isso? O que ele tem no gerador? Aqui, ó. São três baterias... Funciona igual numa casa? De carro de golfe. Eu tive que saber a função de cada um desses cabos. Tive que fazer a ligação elétrica toda. Não foi fácil, mas hoje eu sei cada fio, cada tomada desse barco, onde tá e qual a conexão dela. Isso é muito importante. Do lado da bateria, já é motor. E aí... Que isso? Tu vê que de um metro eu virei eletricista pra mecânico. Aqui eu tenho que trocar filtro, ver se o diesel tá bom. Eu tenho dois metros de altura. Olha o espaço desse motor. Dois metros? Várias vezes eu tenho que ir lá do outro lado pra trocar alguma peça. Cara, eu nem caibo aí, gente. Eu nem entro aí. Nem precisa, não vai ajudar em nada. Fica tranquilo, desculpa. Vai surfar, tudo certo. E aqui temos... Mesa de jantar. Porque lá em cima... Se a gente meter a mão na mão... É só de estar. Fala de que a gente janta também. Tudo depende do clima. Depende do clima ali. Choveu. Travessinha a gente só come lá fora. Choveu. Quando a gente para, aí a gente tá em casa. E logo atrás de você, tá a caminha dos seus filhos. É. Aí, ó. Beliche. Calma das visitas. A real que isso aqui a gente solta aqui... E isso vira um sofá. E isso vira um sofá. Isso vira um encosto do sofá. Logo atrás um bar. Uma vodquinha. Caraca. Um ginzinho. Uma cachaçinha. Tem um monte de coisa. Sabe viver. Aí sim. Daqui da região. Do South East Asia. Então, tipo, tem vários lugares que a gente já conheceu. Isso aqui lá na Tailândia. A gente já foi. Olha isso que incrível. O bom de ter uma casa barco é que você fala assim... Nossa, olha esse lugar que incrível. É tantas horas de navegação. Vamos pra lá. Tantos dias de navegação. Vamos pra lá. Vamos. Maneiro, maneiro. A Tailândia. Peep Island a gente já foi. Isso é bom mesmo. A gente já foi em vários. Esse aqui, ó. O Maya Bay. Um dos mais bonitos que eu acho que é o Ray Jampato que vocês foram. Ah, esse tem aqui. A gente já foi. Ó, e aqui no fundo, ó. Minha... Digamos assim. Minha cabine. Vasco. Já dormiu aqui com a Cíntia de conchinha. Já dormi aqui com a Cíntia de conchinha, papai. E detalhe. Tem uma coisa que eu vou mostrar pra vocês ali. Aqui você dorme olhando pras estrelas. Ai, que delícia. Isso é muito legal. Aí sim. Aí sim. Ó a caminha. Que delícia. Ah, pá. Esquece. Caraca. Aqui, ó. Dormi aí e o patroa aqui, ó. Aqui, ó. Maneiro, maneiro. Minha cama. Ah, esquece. Vem as estrelas, estrelas cadentes em alto mar. Eu já vivi isso aqui. Esse aqui é o nosso quarto. Se o barco tá balançando assim, a gente dorme assim. Se a gente tá parado, que nem a gente tá agora. Normalmente eu começo dormindo desse lado com o tojal e depois eu passo pra esse lado. E aí cada um tem um ventilador. Eu chamo isso aqui de tufãozinho. Que tal? É forte. Esse ventilador faz o maior efeito mesmo. Ah, inclusive. Ah, essa cama é grande, cara. É grande. Olha que cabelo tojal também, né, pai? Olha meu closet. Qual closet tá bom? Uma gaveta. Esse é meu closet. Aí vem sua gaveta. Aí a do tojal é aqui. As minhas roupas em cima dela é o bombom. E a de cima é o nosso equipamento de fotografia. Aqui equipamentos de fotografia, passaporte. Ah, então eles fazem conteúdo. É um bom, né? Também viver uma vida dessa e não produzir nenhum conteúdo pra compartilhar com a gente. Essa maravilha, essa qualidade de vida, essa riqueza de alma. Pô, é sacanagem. Lingerie eu boto dentro de cesta. Já vamos descobrir o canal deles, tem gente? Entendeu? Ela vai improvisando. Ela vai improvisando. Vai lá então já. Até Lingerie. Até as noites deles. Você viu o vinhozinho ali. Tem que ter, né? Tem o dia. Tem o dia do romantique. Bom, bom. Imagina. Não tem vizinho. Não. Não tem vizinho. Não tem vizinho, não tem visita, não tem criança, não tem trabalho, não tem funcionário acionando, não tem problema chegando. Tá tudo ali com eles, cara. Pô, não tomar um vinhozinho, não dar uma namorada. Aí realmente, aí eu ia namorar um apartamento pra pagar o IPTU. Quem veio pra escutar nada? Não. Só os peixes, os bichos do mar. Essa é uma vantagem de morar num barco. A gente não tem reclamação de vizinho. Aquela vente estrelada, é um vizinho. Eu queria pagar o dia todo o dia inteiro. Vamos passear pelo barco, bota aquela lingerie. É. Tem barra. Que delícia. Ah, amor, tá vendo? Não pensou nisso. Não pensou nisso. Isso vale falar, eles melhoraram com o tempo. É. Vizinho, vinho. Então isso prova que essa vida a bordo faz um bem danado. O Tojal tinha 110 quilos. Tô com 90. Caraca. Agora cheguei a bater 85, então eu perdi 25 quilos. É. Pô, gente, também 2 metros. 2 metros pra distribuir essa gordura toda, tá bom. 90 tá ótimo pra 2 metros, tá? Tá em forma. Eu tenho 1 metro e 90 e quando eu comprei o barco em 2019, eu tava com 110 quilos. Em um ano eu já tava com 85. Aí ó. Porque é uma vida ativa, cara. Isso realmente, assim, apesar de eu ser fotógrafo aquático, tu me conhece. Eu sou um cara sedentário, eu amo comer. Tipo, eu não fico praticando esporte, assim, ó. A minha atividade física é quando eu vou fotografar esses caras dentro d'água. Fora isso, eu sou uma pessoa preguiçosa, cara. Eu sou preguiçosa. E a vida no barco, ela não tem como ser preguiçoso. Não te deixa ser preguiçoso, né? Tu tá aqui velejando uma maravilha quebra a parada, tem que consertar, entendeu? Tu tem que botar um dingue na água, puxar o motor, trazer a âncora, mexer em cabo, subir a vela. Então, o teu corpo, até parado, cara, eu falo que até parado, quando a gente tá na travessia... Tá gastando caloria. Tu corpo tá gastando caloria. Tá mexendo, né? Caraca. Teu abdômen tá tudo equilibrando ali, trabalhando pro teu corpo ficar equilibrado. E isso gasta muita energia. Tem uma farmácia enorme. Enorme. Isso, isso, essa parte não interessa. Tem tudo antibiótico, anti-inflamatório, coisa pra dar ponto, coisa pra curar machucar. Já deu ponto, Tojão? Não. Gente, graças a Deus, então... Espero não ter que dar. Já passei muita Super Bond, ele machucado. Tapei, juntei, passei cola, mas ponto ainda não. A gente já fez muito isso na Idorazia. Agora, uma coisa mais interessante, na minha opinião, é a bomba da privada. Ah, é? Porque aqui não é um botãozinho que o número 2 sumiu, não. Começou, você acerta e vai embora. Não. Tem que ir na bombinha. Gente, não. Ai, vale a pena. Ai, realmente. Você tem que dar aquela interagida, dar tchau e ver se tá indo. Então você tem aqui a privada. Você tem uma bomba que é manual. Então você tem o cadeado que é fechado pra não entrar água e o cadeado aberto. Pra poder entrar água, você vira pro cadeado aberto. Vira pra entrar água. Aqui, ó. Vinte bombadas pra você dizer tchau pro teu... Não, não, não. Vinte bombadas por cocô? Na diarreta, cruza o Oceano Atlântico bombando. Então, o que que é isso? Não dá, não. Essa conta não fecha? Vinte por substância liberada concreta? Não, não tem como. Que isso? Número dois. Bom que já fica forte. Faz um xixizinho e já malha. Aqui tudo você treina. Tudo você treina. Treina. Já dá aquela suada, né? Pra eliminar calorias. É água do mar. Que ela puxa a água do mar. Pra não desperdiçar água doce com privada. Ai, olha que lindo. E falando... E usando. Aí sim. Aí... Fala que negócio e para... Fala, tipo... Lá. Lá, lá. Ah, esqueci. Ó, estamos na parte de fora do barco. Agora é muito melhor. Agora, olha isso. É, fresquinho. Paraíso, fresquinho. Vamos lá. Parte de trás do barco. Vamos começar pela parte de trás do barco. Tem um problema aqui. Polpa. Que é assim, no barco... Fica aqui esse conteúdo pra vocês, hein? Traz, polpa. Frente e proa. Larguei. Beijo. Não pode tomar banho dentro. Tem até chuveiro nos banheiros. Só que a água, ela vai e vai direto pro build, pro porão do barco. Então imagina, cabelo, xixi. Tem gente que faz xixi. Enfim, tem uma solução. Porque eu sei que, de vez em quando, ela gosta de um banho quente. Então eu comprei. Não tem mais gente. Caraca. Super solar shower. Hot water from the sun. Água quente vindo do sol. A gente não tem aquecedor, mas a gente tem essa bag aqui, esse saco, que a gente enche d'água. É, ele fica quente durante o dia, vai absorvendo o calor do sol. E ele mantém. Mantém. Toca aqui. É quentinho, cara. É, eu tenho aqui em cima energia eólica. Então caso eu fique muito tempo sem usar motor do barco e esteja nublado, mas esteja ventando, eu consigo carregar minhas baterias com essa energia eólica. Ali atrás tem painel solar, então de ensolarado eu carrego as baterias com painel solar. E tem dia que não tem nem luz solar, nem vento, aí eu tenho que usar o meu gerador ou o motor. Tem um botezinho ali fora, né? Tem o meu bote. Olha o bote dele ali. Filé. Filé. A gente explorar áreas que com barco não dá, porque eu tenho uma quilha, como é um veleiro, e o veleiro, pra quem não sabe, ele é tipo um João Bobo. Ele tem uma quilha pra baixo porque o vento ele empurra a vela. Se não tivesse essa quilha, ele tombaria. Ah, é, não, claro. Então ele tem uma quilha de dois metros de profundidade. Isso, dois metros. Então tem áreas que eu não consigo chegar com o veleiro. Então é muito importante eu ter esse botezinho. Para quem não sabe, fica aí pra vocês. Aproveitei a primeira gravação mesmo pra dar uma limpadinha. Ele falou que já atrapalha a absorção, cara. É, se tiver uma camada de poeira, de sujeira em cima, atrapalha. É o que eu falei. É vida ativa. Eu tava indo aqui pra mostrar a parte de frente do barco, já vi meio sujinho, falei que é uma escova. Vou dar uma limpadinha aqui que eu preciso de energia. É a minha principal fonte de energia atualmente. Graças a isso aqui, eu consigo ficar sem ligar o motor do barco se tiver de ensolarado, assim, sem ligar o motor do barco. Eu vivo, eu e a Bombão, com geladeira, ventilador. Tudo que a gente precisa, a gente consegue, se tiver, tipo, dias bonitos, assim, a gente consegue viver só com a energia produzida pelo painel solar. Isso é muito bom pra gente. Olha como é importante. Passou o vizinho. Vizinho, vizinho. Aqui é a varanda do Tojal. Ó, tem prancha minha jogada na varanda. Tá em casa, Scooby tá em casa. É de casa. Ó, aqui ó. Olha lá o varandão. Passagem. Meu teto solar. Caso ele não queira nem entrar dentro do barco, já pula direto pra cabine dele. Morar no barco é um outro time. Esse barco aqui, ele anda no motor, a velocidade média dele, 6 nós. Isso dá mais ou menos uns 12 km por hora. Entre 10 e 12 km por hora. Acho que isso é velocidade de bicicleta. Menos que bicicleta, às vezes. Aquelas bicicletas de speed vão mais rápido que isso. Então, você não pode ter muita pressa. Claro, eu falei ali, você bateu o recorde desse barco aqui velejando. Acho que você andou a 13 nós. Naquele dia a gente fez 13 nós. Caraca, tem prevalência, né? 13 nós já são 26 km quase por hora. Já é mais rapidinho. Mas a realidade não é essa. Muito bem mesmo, gente. Vendo barco, você vai ter que trabalhar vários gatinhos e... Tipo, você vai andar 50 milhas, são 10 horas. Quanta milha são 100 km. 100 km é o que, sei lá, um morador de São Paulo anda no dia dele pra ele voltar. Vai e volta do trabalho, o cara fazia uma hora. Eu preciso de 10 horas, no mínimo, pra fazer essa distância. Mas, cara, tipo, a vida na cidade era muito estressante pra mim. Tipo, eu perdi minha mãe de câncer. E o câncer, cara, eu acho que... Claro que tem o fator genético, mas eu acho que o lifestyle da cidade, o estilo de vida da cidade... Ajuda isso, potencializa. Ajuda, potencializa. O fato de eu ter perdido a minha mãe com essa doença me motivou a ter esse lifestyle. Um lifestyle mais tranquilo, menos correria, menos... Felicidade, alegria. Menos estresse, exatamente. Acho que a minha busca acabou sendo essa, uma vida mais tranquila. É que até os problemas você vai levando de uma forma divertida, né? Os problemas são outros também. Quando às vezes acontece, assim, eu vejo tu rindo, putz, aconteceu isso, o barco... É, várias vezes os meus estresses são por causa... Pô, tá havendo uma tempestade... Quebrou uma peça... Pô, você vai morrer? Óbvio que seu estresse. Do dia a dia, de medo de ser roubado, da violência... Filho, tô vendo o vídeo de um cara que mora num barco. Casal, ele e a mulher dele. Mora, vive no barco, há quatro anos, no barco. Que loucura, né? Você moraria? Moraria. Mamãe. Com a mamãe, né, claro. Uhum. Posso? Ih, não, fingou. Vou usar. Você tá morando? Não, faz o seguinte. Vai lá tomar banho e troca de roupa, que aí você pega. Não, mas... Ah, tá. Só pra isso. Tá. Depois pede pra Stephanie, me dá? Uhum. Obrigada, filho. De nada. Ih, não, peraí, gente. Coença, me motivou a ter esse lifestyle. Um lifestyle mais tranquilo, menos correria... Felicidade. Menos stress, exatamente. Acho que a minha busca acabou sendo essa. Uma vida mais tranquila. Até os problemas você vai levando de uma forma divertida, né? E os problemas são outros também, cara. Quando as vezes acontece assim, eu vejo tu rindo, putz... Ah, agora lá. Os problemas deles são outros. Divertido. Uma tempestade vai virar esse barco grande. Várias vezes os meus estresses são por causa... Pô, tá vindo uma tempestade. Quebrou uma peça. São diferentes dos estresses do dia a dia. De medo de ser roubado, da violência. É que não é uma coisa constante. Acontece um estresse uma hora ou outra. Algum problema uma hora ou outra, mas não é um estresse constante. Ai, a gente vai ficar muito nervosa, cara. Eu me senti muito desassistida, sabe? Acabava vivendo na cidade, né? Acabava esse estresse diário constante. Tem o termo lá no Brasil. A galera fala muito sobre vida sem boleto. Eu optei por ter uma vida sem boleto. Eu não tenho... Eu não pago dinheiro de saúde. Eu não pago conta de telefone. Eu não pago aluguel. Eu não pago IPVA. Eu não pago IPTU. Mas e o dinheiro pra comida? Pra manter o barco? A manutenção? Os equipamentos? Eu vendi minhas coisas no Brasil pra poder ter esse lifestyle. Então, as pessoas imaginam que pra morar num barco você tem que ser muito rico. Mas, cara, eu moro... É o contrário. É o contrário. Tipo, você precisa de muito menos dinheiro. Claro, quebrou uma peça no barco, às vezes é uma peça de 500 dólares, 1.000 dólares, pô. Mas não é sempre que quebra, entendeu? Se precisar mesmo, o Bombão fala, pô, nossa geladeira tá vazia. Vamos pescar. A gente realmente faz isso. Então, às vezes as pessoas falam, vamos ali comprar nossa comida e levar no supermercado. Às vezes a gente tá num lugar totalmente remoto que não tem supermercado. É animal que, limpando peixe, até o resto do peixe... É aproveitado. Joga pros bichos e os bichos tão se alimentando. Tão comendo. Cara, você vira parte do ecossistema. Do ecossistema. O Bombão mostrou ali a bomba da privada, o cocô da cidade, o número 2 da cidade vai pro esgoto. O nosso cocô, galera, é triste a realidade, mas vai pro mar. Que alimenta os peixes. Só que é orgânico. Tem um peixe aqui na Indonésia que a galera chama, desculpa o termo galera, que é o Papa Merda. Cara, eu faço meu cocô, juro, em 5 minutos não tem mais cocô. Pensa no Papa Merda. Tá servindo o jantar, Papa Merda. Bora lá. Papa Merda, sai o café da manhã. Papa Merda, peraí que agora que o almoço tá um pouquinho duro de sair. O Papa Merda fez o trabalho e deixou o oceano limpinho. O oceano limpinho. Uau, temos uma focaccia. Ah, é assim, eu queria morar num barco. Mudei de ideia. Que? Isso. Com o presunto que o Scooby trouxe. Ah, isso. Com o queijo que ele trouxe. Com o fuê português que a família do Tojal mandou. Coisa tá fina aqui, a gente é muito bem preparado. Caraca, o negócio finesse máximo. Mas o... O Tojal mandou. O Tojal, acho que... Coisa tá fina aqui, a gente é muito bem preparado. Acho que ele... Caraca, o negócio... De repente, queria um... Um Big Mac, um salsichãozinho na farinha dos preto carioca. Ele queria um... Um macarrão de salsicha, um espoleto, uma coisa assim. Que ele tá muito... Finesse máximo. Gente, uma hora, eu sei que vocês estão curtindo o vídeo aí, mas pedindo licença aqui só pra falar o seguinte. Quer apoiar o canal? Quer continuar recebendo conteúdo todos os dias? Seja membro, gente. É muito simples. Ó, basta um clique. Você vai entrar no canal, clicar aqui ó. Seja membro. E aí, você vai virar um membro do canal Fernanda Gentil. Vai ganhar o que com isso? Muitos benefícios exclusivos. Só você, membro do canal Fernanda Gentil, vai ter emoji exclusivo pra usar nos comentários da live ou no chat. Vai ter também conteúdo exclusivo, claro, só pra você. Não só fotos pessoais minhas e momentos meus, que eu não posto pra todo mundo, como as lives. Algumas lives inteirinhas, na íntegra, completa, totalmente recheada, só pra você que é membro. Também vai poder votar no melhor conteúdo da semana, afinal de contas, se você é membro, portanto, apoia esse canal, nada mais justo que o canal o quê? Seja a sua cara. Então, o conteúdo que você mais gostou, na semana, você vota pra eu saber e continuar fazendo. E também, em primeira mão, quentinha, novidade, você vai receber a grade da semana do canal. Os vídeos inéditos, que a gente vai postar toda quarta, sexta e sete da noite, você ficar sabendo antes de todo mundo. É ou não é o Negoção virar membro do canal mais simpático do Brasil, Fernanda Gentil? Claro que é. Clica aqui, um clique só. Agora volta pro vídeo. Ó, a casa é pequena, mas o coração é grande, tá? Não, e... A casa é simples, mas a sombra é rica. Eu que agradeço pelos milhões de momentos incríveis que já passei do seu lado. Se nós passamos juntos, de verdade. A casa é pequena. Faça sua vida ser incrível, porque você vai querer que ela dure por muito tempo. Tamo junto. Ai, que delícia. Agora me pegou, hein? Agora realmente mudei de ideia. Tira tudo o que eu falei. Falei que não moraria o tubarão disso e o troço daquilo e sei lá da onde. Esse foi o nosso primeiro react e sei lá qual vai ser. É... É... E aí? Moraria ou não moraria? Pergunta é essa. Credo que fome, né? Deu mó fome mesmo, cara. Mó focate. Eu vou comer meu amendoim. Cada um tem a focate aqui e merece. Hum... Mas dito tudo isso... Moraria? Pô, fobia de mar aí não tem como. Harrison. Eles são muito sinistros. Eu amei. E você tem que perguntar. Olha a DR no meio do barco. Como é que faz? Um marco de 14 por 4. É um na popa, um na proa? Um estibola? Um bordo, outro bordo. Hum... Tem que resolver, né? Até pro casamento deve ajudar a morar no barco, sabia? Não tem ponte isso aí. Não tem ponte fugir. Não tem ponte correr. Tem que resolver. Né? Afinal de contas, ninguém vai pular do barco. Entendeu? Ai, meu Deus. Muito bom. Muito bom. Não. Tô brincando. Mas eu não tenho essa evolução, não. Não tenho. Admiro. Admiro. Acho muito legal. Até... Passaria um período, sei lá, uma semaninha no barco. Final de semana. Uma coisa assim. Não, João. Você não vai, não. O barulho tem que editar, configurar a câmera. Vou cortar cena chata, tela cheia. Me discorde. Estrescorre. Simidec. Não dá. Tá? Então você não tá liberado. Agora, um período assim, um final de semana. Aí, quem sabe, né? Eu acho que rolaria. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.